Na tua história, qual foi a chave que virou pra você ingressar nessa área? Foi exatamente a minha saída do exército. Foi um momento de desespero. Foi um momento assim, cara, hoje pra mim, o que tá pagando melhor? Foi a oportunidade que apareceu e que realmente pagava melhor. Eu tive duas oportunidades, na época eu tava ainda fazendo direito, então, assim, tive um estágio, naquele momento ali em cima da mesma, um estágio e esse cargo de analista. E eu falei, cara, aqui tá melhor, né? Eu tenho duas filhas, eu preciso... Então fui. E foi ali que foi a minha mudança de chave. Maneiro, maneiro. Você teve decepções nessa área? E o que você fez pra reverter em algo positivo? Cara, eu tive uma decepção no exército, que eu nunca esqueço, assim. Eu era chefe da terceira sessão, e o chefe da primeira sessão tava de férias. Ou, acho que era desconto de férias. E aí eu tava assumindo a primeira e a terceira. Cara, aí o soldado desertou. Nunca tinha tido um soldado desertou na companhia. Ele resolveu desertar quando eu fui assumir a primeira sessão. Na hora que deu o problema, na hora que assumiu o problema... Cara, sim. Surreal. E aí, o que aconteceu? Aí tive que fazer o processo de exerção. Você tem que fazer lá as diligências, né? Você tem que ir na casa e tal, tentar procurar o soldado e conversar. Só que eu tinha comprado uma passagem pra Chapada dos Veadeiros. Eu tinha pago o hotel. Porque era assim, quinta-feira era feriado, sexta seria administrativo. Dava pra emendar. Aí você pegava o sábado e domingo. Então, assim, comprei a passagem pra quarta. E ia passar o final de semana lá. E acho que o soldado tinha desertado ou sumido na segunda. É. Aí tinha um tempinho, né? Tinha um tempinho pra tu considerar como desertou. Tinha uma parada assim. São três faltas, aí depois a terceira falta, aí depois completando, acho que oito dias, aí vira desertou. Mas o processo iniciava na terceira. E aí eu fui lá, atrás dele um dia, atrás dele do outro, conversei com a mãe, expliquei todos os problemas. Porque também, aquele negócio, né? O soldado tá numa idade nova e às vezes também tá deslumbrado, não quer mais, só que também tem noção das consequências, né? Exatamente. O ministro me explicou pra ele o que vai acarretar se ele... Deserção é crime, né? Não é transgressão, é crime. Então, é... A gente tenta ali até pra orientar. E aí, tentei de todas as formas, não consegui. E aí, naquela época, acho que o comandante tava meio irritado comigo, né? E aí, ele falou bem assim, então, Thomas, você vai precisar vir aqui na sexta-feira. Aí, só que eu tava até com outro tenente, era aqui a O, Afonso. Afonso, mas comandante, Thomas comprou passagem, pô. Já tá com passagem paga, hotel, tudo certo. Não, mas tem que vir fazer o processo. Cara, e assim, eu acho que isso é uma das coisas ruins do exército, né? Quando o cara é comandante, ele tem muito medo do que pode acontecer, acho que na política, politicamente, né? Acarretar. Mas acabou que eu fui lá, sexta-feira, no administrativo, né? Perdi a passagem, perdi a passagem, perdi tudo. Cheguei lá, aí adivinha. O cara voltou? Não, tava sem internet no dia. Não podia tramitar o processo? Não podia tramitar o processo. É expediente administrativo, ninguém de TI tava lá. Caraca. Fui lá, fiquei meia hora. Comandante, tamo sem internet. A gente não consegue acessar, até aí não tem ninguém que... Então pode ir pra casa e... Nossa.